Calma, calma, calma Igualzinho o seu Mano, que treta feia, velho Eu correndo e tomei um na cabeça Cai Ai, porcaria Mataram eu aqui, mano Mataram eu Nossa, capotado Pessoa desconhecida Mano, que bosta Henrique, não to conseguindo jogar sem morrer Essa porcaria Vambora, Tiroxin, vambora Mano, que houve aqui Quantos corpos Eu não matei ninguém Ih, eu matei um que te matou ali Ah, valeu, cara Você é um amigo, amigo Mano, cuidado com esse lugar aqui Se cair aqui é morte Oh, vamos de charrete? É isso que ia falar, isso agora Mano, modo online de ver Oh, pera aí Ladrão de carroça Nossa, Henrique, o que você tá fazendo? Foi sem querer, eu não vi Caramba, atropelei o cavalo, tadinho O cavalo virou umas quatro piruetas no ar Morreu, galera Você tá sem cavado, né? Tô sem de novo, matei o outro Eu sou um horse dead Mano, olha Mano, eu coloquei em primeira pessoa aqui, ó Os bichos estão no lugar da pega Olha o meu vindo atrás Eu tenho uma leve impressão que a charrete É mais devagar Mas na verdade ela é mais rápida Ela é mais rápida É dois cavalos puxando E dois burros em cima Deixa eu ver, vamos trocar as redes É Oxe, mas o que esse bicho está fazendo? Cansou? Uai, o que deu? Não quer andar não Não, gente, espera aí Ah, você entregou as rédeas pra mim Oxe É quadrado que entrega Mano, pra chegar em San Deni vai levar um tempinho Oxe, tamo aqui Red Dead é isso, é viagem Só atravessar o rio, a ponte aqui Já tamo mais perto Mas podia ir por cima, né No trilho do trem Mano, eu acho que o jogo trola a gente Eu olho o trilho de longe Não tem trem nenhum Eu fiz com a pata Num lugar onde não dá pra voltar mais E um trem apareceu Eita, pô Tá meio escuro aqui, né Liga o farolete aí Peraí, peraí Não dá, não dá Não dá não Só esse da charossa aí Charossa é o que? Carroça e charrete Carroça mais charrete Carroça mais charrete Oxe Buguei agora Carroça mais charrete Charroça Charroça Ah, isso eu vou clipar, mano Eu vou clipar Ficou falando a maior naturalidade, mano Charroça Vai meu bia Acelera aí Ai meu Deus, mano Putz, gira Esse jogo é muito bom Simplesmente Simplesmente insensacional Vai, acelera aí, acelera aí She está, vai Vai, ela está